É da E o meu DJ viu bebê É na disputa do bumbum que vamos te convocar Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá Eu vibrei na torcida e quase ninguém viu Viu o Brasil fazendo gol e já mandei o talentinho A bola quicando lá e eu mandando um passinho E em cada goleada fui lascando o quadradinho E em cada goleada a gente vai comemorar Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá Bumbum pra lá, bumbum pra cá Brasil vai fazendo gol e eu botando pra torar A reina dele fez o gol todinho Vai Brasil, contou fuleira, vence mais menino Briga em campo não, meu amigo O Maria, ele foi gol Foi mesmo, vence mais menino Vai na disputa do bumbum que vamos te convocar Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá Eu vibrei na torcida e quase ninguém viu Viu o Brasil fazendo gol e já mandei o talentinho A bola quicando lá e eu mandando um passinho E cada goleada fui lascando o quadradinho E cada goleada a gente vai comemorar Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá Mexendo o bumbum pra lá, mexendo o bumbum pra cá Bumbum pra lá, bumbum pra cá Brasil vai fazendo gol e eu botando pra torar A reina dele fez o gol todinho Vai Brasil, contou fuleira, vence mais menino Briga em campo não, meu amigo O Marielle foi gol Foi mesmo, vence Ha 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 ha